O que ser o primeiro usuário do Open Grating trouxe para o Itaú até o momento? Primeiro o aprendizado de entender o que é uma plataforma aberta de telecomunicações. As empresas de telecomunicações normalmente eram empresas muito fechadas, que não dispunham de nenhum serviço do tipo API. E o ser o primeiro nos ajudou a entender como isso funciona e também nos ajuda a ser o primeiro, que é algo importante na nossa cultura ser o primeiro e ser inovador. Quais são as APIs que estão em uso? A gente hoje utiliza o SimSwap, a gente utiliza uma API que é o QOD, que a gente faz a parte de qualidade de serviço e a gente tem uma verificação do número. Essas são as em uso atualmente. A gente tem testado outras, são oito no total, mas essas três são as que estão em produção. Dessas três que estão em produção, qual que foi mais adequado ao negócio do Itaú? Sem dúvida foi o SimSwap, porque a gente começou esse projeto com uma substituição de um serviço antigo, um serviço legado que a gente tinha no banco. Mas o que mais motiva a gente na tecnologia, nessa plataforma, é facilitar o onboarding de novos clientes e melhorar a forma como ele interage com o banco. Como é que fica a relação com o dado? Como é a questão da LGPD? Cada API tem uma análise específica. Tem APIs onde a gente precisa ter o consentimento do nosso cliente, por exemplo, a de localização, e tem outras que não, por exemplo, a de qualidade de serviço. Então, não dá para entender e encarar que o One Size Fits All, que uma solução única atenderá todas as APIs. Pensando em todas que estão por vir, cada uma delas tem que ser analisada. Em alguns casos, a gente precisa do consentimento do cliente para poder utilizar aquela API. Qual é a API que vocês estão tratando para o futuro que você está fazendo a sua aposta? Olha, essa pergunta é difícil, porque todas elas são muito abrangentes e a gente olha com uma visão mais de jornada. Porque numa jornada, você pode utilizar mais de uma API. Então, pensando assim, no que mais nos motiva para frente é o cadastro de novos clientes, é melhorar a jornada de onboarding de clientes. E aí, para melhorar o onboarding de clientes, a gente utilizaria o cadastro, a verificação do SIM card, a localização e se aquele SIM mudou em um curto espaço de tempo. O Itaú está usando as três grandes operadoras? Sim, hoje nós utilizamos as três operadoras que existem no Brasil. Porque imagina que, na verdade, quem utiliza a operadora é o cliente do Itaú. E ele que escolhe a operadora. A gente só faz uso da infraestrutura que elas disponibilizam. E, para a nossa sorte, no Brasil, todas são signatárias. Ter o OpenGate está fazendo a diferença? Sem dúvida. Ele faz a diferença, não só no quesito eficiência, mas no quesito qualidade e disponibilidade. O Brasil e olukto que elas desenvolvemos. Se%, segundo início Taxi. E aí, o Brasil. E aí, o Amazon Lundx.